A NASA criou uma nave espacial com o formato de um disco voador para missões em Marte. O protótipo está sendo testado na base americana de Kauai, no Havaí. Um paraquedas de hélio vai levar a espaçonave a 35 quilômetros de altura e um motor de propulsão será acionado para fazer a nave subir mais 20 quilômetros. Na hora da descida, os engenheiros vão acionar um sistema de freio atmosférico, uma espécie de anel inflável de 6 metros, para descobrir se o modelo consegue transportar mais cargas, reduzir a velocidade na entrada de Marte e pousar com mais precisão. A sonda Curiosity, de uma tonelada, é o maior objeto que já pousou em Marte até agora. A NASA estuda chegar a 30 toneladas, com capacidade para transportar astronautas com suprimentos.